O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de um gesto que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, Polonia Brasil Vai, o país todo vai Polonia pra mudar Vai, Polonia Brasil Vai, o país todo vai Polonia pra mudar O povo precisa de um Brasil novo O Brasil precisa de um gesto que vive Polonia pra mudar Vai, Polonia Brasil Vai, o país todo vai Polonia pra mudar Vai, Polonia Brasil O país todo não vai, o país todo não vai, o país todo não vai. O país todo não vai, 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 o O Corro, vamos voltar com vocês, vamos lutar, o Corro, aqui desde lá, já está aqui, no dia seguinte, o Brasil vai morrer, e vai a Corro, foi a Corro, foi a Corro, foi a Corro, foi a Corro. Chega desse verde desbotado, do amarelo ser roubado, dessa falta de vergonha, chega desse azul tão poluído, desse branco encartido, da desordem do regresso, é hora de pintar tudo de novo, pra devolver a alegria desse povo, colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul, colorir eu vou. Pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul, mas chega, chega de ter um futuro negro, um povo roxo de fome, chega de tanta descrença, chega da floresta viracenda, de manchar o nosso nome, chega de tanta indecência, não quero passar a vida em branco, quero rir, não quero pranto, ir pro país de dignidade. Por isso, cada vez vindo mais forte, é hora de mudar a nossa sorte, colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul. Olha aí, gente, olha aí, gente, a hora é essa, hein? Vai pintar um Brasil novo! Vão! 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 Brasil novo que vai chegar Oh, 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 oh Colorir a gente quer de novo Oh, 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 oh É agora o mesmo povo Falou, 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 foi o que a gente quer de novo, falou, 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 é a nossa hora, é a minha vez que foi. São Paulo quer voltar a viver, o seu progresso normal, pra trabalhar e crescer. São Paulo quer justiça igual, segurança total, pra ter direito ao lazer. O povo paulistano merece, melhor qualidade de vida e vai ter. Vivendo numa grande cidade, que tem identidade, vai votar pra valer. Com garrafa é amor pra suporte, pra mudar nossa sorte, no passado esquecer. Com color, color no peito, color é o perfeito que a gente quer ter. Color é coragem nação, color é coração, o povo vai eleger. Color é o perfeito, São Paulo toma jeito, color voltou pra vencer. Minha gente de Alagoas, 28 é Collor, o nosso governador. Eleitor da Grécia e do litoral ao sertão, o povo pede colo pra governador. Quero colo, quero colo, quero colo, eu quero colo, porque sou seu eleitor. Quero colo, quero colo, quero colo, eu quero colo, eu quero colo pra nós governador. Nossa saúde, nossa educação tem jeito, vamos fazer o grande canal do sertão. Colo colo, garante o porquê traz dentro do peito, muita fé em Deus e no santo Frei Damião. Quero colo, quero colo, quero colo, eu quero colo, porque sou seu eleitor. Quero colo, quero colo, eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo pra nós governador. Ver o turismo voltando pra Alagoas, abrindo as portas do progresso industrial. A juventude, o nosso povo quer trabalho, nossa Alagoas que essa vez vai demorar. Quero colo, quero colo, quero colo, eu quero colo, porque sou seu eleitor. Quero colo, quero colo, eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo pra nós governador. E não é que o homem voltou mesmo? Vinte e oito é colo, o nosso governador. Foi um tempo de saudade Mas soubemos esperar Nos sertões e nas cidades Bate a hora de você voltar Vem trazendo essa amizade Que a gente não esqueceu Pode entrar que a casa é sua E o nosso coração é seu A Lagoas chama colo, colo, colo Como sempre amor A Lagoas chama colo, 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 colo A Lagoas chama colo, colo, colo Como sempre é amor A lagoa chama, colo, colo, colo Fernando Collor, Tivelo, nosso senador O guerreiro tá de volta Como sempre pra lutar Virar no voto do povo Nos braços de quem Nunca deixou de acreditar A lagoas novamente Novamente vai poder contar Com quem sente realmente O que sente a nossa terra, a nossa gente E vai voltar pra ficar A lagoa chama, colo, colo, colo Como sempre é amor A lagoa chama, colo, colo, colo Fernando Collor, Tivelo, nosso senador A lagoa chama, colo, colo, colo A lagoa chama, colo, colo, colo Fernando Collor, Tivelo, nosso senador Quem tem paixão pelo seu povo Decide também com coração Governa para os mais carentes Pra aqueles de pé no chão E quero o povo no governo Quando toma uma decisão Desde que com o povo me entendo eu Volto no colo, volto no catorze Porque toda lagoa me conhece Volto no colo, volto no catorze Eu nunca esqueço do meu povo Volto no colo, volto no catorze Por isso que meu povo não me esquece Volto no colo, volto no catorze Deixa que com o povo me entendo eu Volto no colo, volto no catorze Porque toda lagoa me conhece Volto no colo, volto no catorze Eu nunca me esqueço do meu povo Volto no colo, volto no catorze Por isso que meu povo não me esquece Volto no colo, volto no catorze É o povo do governo, esse governo é do povo Já voltei no colo e vou votar de novo É o povo do governo, esse governo é do povo Já voltei no colo e vou votar de novo É o povo querendo colo, volto no catorze É o colo junto do povo, volto no catorze Vamos juntos alagoas, volto no catorze Para um futuro novo, volto no catorze É o povo querendo colo, volto no catorze É o colo junto do povo, volto no catorze Vamos juntos alagoas, volto no catorze Para um futuro novo Não adianta o povo sabe quem tá apoiando quem O povo tá decidindo e vai apoiar também Eu sei também, você já sabe quem tá apoiando quem Nosso povo quer o Collor e vai apoiar também Não adianta o povo saber quem tá apoiando quem O povo tá decidindo e vai apoiar também Tá todo mundo aqui sabendo quem tá apoiando quem Nosso povo quer o Collor e não tem pra ninguém Toda nossa Alagoas vai votar no Collor Vai votar 14, porque Collor é o povo no governo Deixa que com o povo me entendo eu Voto no Collor, voto no 14 Porque toda Alagoas me conhece Voto no Collor, voto no 14 Eu nunca esqueço do meu povo Voto no Collor, voto no 14 Por isso que meu povo não me esquece Voto no Collor, voto no 14 Deixa que com o povo me entendo eu Voto no Collor, voto no 14 Porque toda Alagoas me conhece Eu nunca me esqueço do meu povo Por isso que meu povo não me esquece É o povo no governo, esse governo é do povo Já votei no colo e vou votar de novo É o povo no governo, esse governo é do povo Já votei no colo e vou votar de novo É o povo querendo colo É o colo junto do povo Vamos juntos a lagoa Para um futuro novo É o povo querendo colo É o colo junto do povo Vamos juntos a lagoa Para um futuro novo É Lula apoiando colo, é colo apoiando Dilma Pelos mais carentes É Lula apoiando Dilma, é Dilma apoiando colo Para o bem da nossa gente É Lula apoiando colo, é colo apoiando Dilma Pelos mais carentes É Lula apoiando Dilma, é Dilma apoiando colo E os três para o bem da gente Toda nossa Lagoas vai votar no colo Vai votar 14 Porque colo é o povo no governo O homem é trabalhador Faz bem porque faz com amor Eu sou 14 Fernando Collor, meu governador Colo Fernando Collor fez avenida da onda Fez estrada, fez escola Pra quem quiser estudar Fez pela gente que sofria nas enchentes Cinco mil, casa decente Pois o povo pra morar Fernando Collor tem visão, trabalha duro Abriu as portas do Brasil para o futuro Inteligente, faz porque é competente Faz o meu povo contente Faz agora, faz é já Pela saúde ele fez tanta coisa boa Pro litoral e pro sertão de Alagoas Fez para o jovem, pra mulher, pra adolescente Fez pelo meio ambiente, fez a vida melhorar Fez, 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 fez Foi Fernando Collor que fez Fez, fez, feito, direito, perfeito Do jeito que vai fazer mais esta vez Faz, 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 faz É forte, provou que é capaz E o povo vota no 14 Pra Fernando Collor fazer muito mais Fez, 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 fez Foi Fernando Collor que fez Fez, fez, feito, direito, perfeito Do jeito que vai fazer mais esta vez Faz, 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 faz É forte, provou que é capaz E o povo vota no 14 Pra Fernando Collor fazer muito mais O homem é trabalhador Faz bem porque faz com amor Eu sou 14 Fernando Collor, meu governador Collor Se a proposta é boa Eu voto sim Eu voto Collor Senador 144 Se liga minha gente No que eu digo aqui Não demora Vem que tem O céu vamos colorir Quem pensa em nosso povo Faz a vida melhorar É Collor Senador Que Alagoas vai votar Vem chegando Vem pra mim Proposta boa Collor em mim Collor Senador Eu voto sim Sim, sim Vem chegando Vem pra mim Proposta boa Collor em mim Collor Senador Eu voto sim Eu voto sim Sim, sim É sim pra nossa gente É o 144 É Collor Novamente O melhor pro nosso estado Segue esse passo Pra lá E pra cá Quem faz mais por Alagoas É quem eu vou votar Vem chegando Vem pra mim Proposta boa Collor em mim Collor Senador Eu voto sim Sim, sim Sim, sim Vem chegando Vem pra mim Proposta boa Collor em mim Collor Senador Eu voto sim Sim, sim, sim Eu voto sim Por onde o Collor passa Vai levando o povo Vai arrastando Vai levando o povo Todo Por onde o Collor passa Vai levando o povo Vai levando a rua Arrastando a praça Arrasta, arrasta, arrasta Esta energia Sacode onde passa Esta alegria Levanta a massa Explode, sacode Balança a cidade Explode, sacode De felicidade Explode, sacode Um 4, um 4 É o que eu quero É Fernando Collor de Melo É só a gente olhar pra Alagoas Pra ver que tudo tem que melhorar A vida do povo não tá boa Mas o povo não para de sonhar O povo sonha com felicidade Sonha com a vida melhor Sonha com quem faça mais por ele Sonha com quem lhe trate com amor E esse sonho tá perto de ser real Agora só depende da gente Porque a esperança voltou Trazendo novas cores pra gente seguir em frente É Collor com o povo E agora é 36 É Collor para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É Collor com o povo E agora é 36 É Collor para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez Alagoas Alagoas não precisa de arrogância Muito menos de perseguição O povo só quer viver com decência E desse sonho o povo não abre mão Um sonho onde reine a justiça Um sonho onde haja união Um sonho cheio de prosperidade Com dignidade para todo cidadão E esse sonho tá perto de ser real Agora só depende da gente Collor chegou pra trabalhar E todo mundo sabe que ele é da gente É Collor com o povo E agora é 36 É Collor para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É Collor com o povo E agora é 36 É Collor para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É Collor 36 O povo pediu Collor aceitou Tá combinado Collor vem aí Junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado O povo pediu Collor aceitou Tá combinado Collor vem aí Junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado Com a mão no coração Vamos lá receber Collor é nosso irmão E Alagoas ama você Para o bem de Alagoas Com a força do povo Com Deus e Bolsonaro Alagoas é Collor de novo É Collor o nosso governador 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 E é com ele que eu tô É Collor o nosso governador É Collor o nosso governador É Collor o nosso governador Para o bem de Alagoas O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado Com a mão no coração, vamos lá receber Colo é nosso irmão e Alagoas ama você Para o bem de Alagoas, com a força do povo Com Deus e Bolsonaro, Alagoas é Colo de novo É Colo nosso governador É Colo nosso governador É Colo nosso governador E é com ele que eu tô É Colo nosso governador É Colo nosso governador É Colo nosso governador E é com ele que eu tô Alô meu povo de Alagoas É com ele que eu vou É o nosso governador É Colo, é Colo É Colo nosso governador É Colo, é Colo, é Colo, é Colo O Alagoas melhor Mais justa e mais decente É Colo governador E Bolsonaro presidente É Colo governador E Bolsonaro presidente Colo, é Colo, é Colo, é Bolsonaro Bolsonaro, é Colo, é Colo, é Colo, é Colo, é Bolsonaro Deus Págep, é Colo, é Colo, é Colo, é Colo Vai Colo, é Colo Brasil acima de tudo Deus acima de tudo E tamo juntos meu povo Colo disparou, Fernando Colo disparou É o nosso governador, é 14, é 14 que o povo de Alagoas vai votar É Fernando Colo junto com Bolsonaro E tamo junto, alô meu povo Colo disparou e vai ganhar de novo Fernando Colo disparou, disparou, disparou Colo disparou pra governador Ele é querido, atencioso E trouxe liberdade para o nosso povo Colo disparou, disparou, disparou Colo disparou pra governador Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele, não tem jeito É Colo que o povo quer Todo mundo vota 14, pode botar fé É garantido, tá na cara É Colo, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito É Colo que o povo quer Pra governar Alagoas pode botar fé E parará papá, no 14 eu vou votar É Colo agora, pra Alagoas avançar E parará papá, no 14 eu vou votar É do 14 que eu vou votar É com a força do povo É a voz do povo, é a voz de Deus Chegou, chegou o nosso governador É Fernando Colo É 14, meu povo Olha a caravana do nosso governador É 14, é 14, é 14 E joga a mão no céu Quem é do 14, aí? Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele, não tem jeito É Colo que o povo quer Pra trabalhar para o povo, pode botar fé É garantido, tá na cara É o 14, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito É Colo que o povo quer É 14, confirma, pode botar fé E parará papá, no 14 eu vou votar Parará papá, no 14 eu vou votar É Colo agora Pra Alagoas avançar E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá É Colo agora É só votar e confirmar É o 14, é 14 É Colo para governador E vem, vem com a caravana da vitória É nós trabalhando os contrafalando E Deus abençoa Para governador É Fernando Colo Número 14 É o 15 É o 16 É o 16 É o 16